Meio dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde, final de semana movimentado no governo do estado. Amandio João da Silva Jr. é o novo chefe da Casa Civil. Ele substitui Douglas Borba, que no último sábado apresentou o pedido de exoneração durante uma reunião com o governador Carlos Moisés. A saída foi motivada pela repercussão da compra dos 200 respiradores, que custaram 33 milhões de reais aos cofres públicos. Santa Catarina tem 3.429 casos confirmados de coronavírus e o número de óbitos subiu para 65. Mas parece que muita gente ainda insiste em ignorar a pandemia. Um bar e um food park foram multados por aglomeração de pessoas em Florianópolis durante esse fim de semana. Em Chapecó, 11 jovens foram autuados por promover algazarra, bebedeira e não respeitar o distanciamento social. Nenhum deles usava máscara. Mas tem ainda a previsão do tempo para esse início de semana. E muito mais o seu Meio Dia Catarina, desta segunda-feira, 11 de abril, está no ar. 11 de maio, né? Não 11 de abril. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o balanço dos números do coronavírus em Santa Catarina. São 3.429 casos confirmados de coronavírus e 65 óbitos. Florianópolis segue sendo a cidade com mais pacientes, registrando 386 casos. Seguida de Chapecó, com 298, e Blumenau, com 297. 121 pacientes estão em leitos de UTI e 275 tiveram alta para leitos de enfermaria desde o início da pandemia. A Secretaria de Saúde recomendou o fechamento do comércio não essencial em Chapecó por 14 dias. O município é o segundo do estado com o maior número de casos confirmados de covid-19. O município tem 298 pacientes com covid-19. A prefeitura deve se posicionar ainda hoje em relação à recomendação do Ministério da Saúde. A orientação é também para que o município feche os serviços públicos, estaduais e municipais não essenciais pelo mesmo período. Além disso, nos estabelecimentos que permanecem em funcionamento, foi orientado medição de temperatura das pessoas que entram e intensificar a higienização de utensílios, superfícies e equipamentos, como elevadores, sanitários, interruptores, mesas, maçanetas e corrimãos. Além de disponibilizar álcool a 70% ou solução antisséptica similar para a higienização de mãos nos estabelecimentos que permanecem em funcionamento. Aí mesmo com os números confirmados do coronavírus subindo e as recomendações para priorizar o distanciamento social, muita gente insiste em levar a vida como se não existisse uma pandemia entre nós. Ainda em Chapecó, o segundo lugar com o maior número de casos confirmados no Estado, a Guarda Municipal autuou 11 jovens que promoviam uma algazarra e bebedeira durante este fim de semana. Isso foi na madrugada de domingo. A Guarda Municipal foi acionada por meio de uma denúncia anônima. O local onde os jovens estavam, fazendo uma festa e fazendo bagunça, ele tinha sido isolado ainda na sexta-feira justamente para evitar a circulação e a permanência de pessoas no local. Foram localizados sete homens e quatro mulheres, além de cinco veículos que estavam estacionados. Só que para piorar a situação, nenhuma das pessoas que estavam ali estavam usando máscara para proteção facial. Veículos e condutores foram autuados pelas devidas medidas administrativas. Um dos veículos ainda foi removido ao pátio de apreensões. Desrespeito também em Florianópolis, um bar e um food park foram multados por aglomeração de pessoas e por não cumprimento de normas sanitárias previstas em decreto. Uma equipe formada por Guarda Municipal e Vigilância Sanitária atuou durante todo o final de semana na capital. Durante a ação, dois locais foram multados. Um bar no centro de Florianópolis e um food park em Coqueiros, região continental. Os estabelecimentos terão penalidade dobrada e poderão ser interditados caso sejam novamente flagrados desrespeitando as medidas contra o coronavírus. A força-tarefa atuou ainda em locais que anteriormente foram denunciados por estar com aglomeração de pessoas em Jureira Internacional, Coqueiros, Monte Verde, Centro, Lagoa da Conceição e Cacupé. Dentre os locais fiscalizados, estavam as casas e proximidades que foram denunciados no último fim de semana por realizarem festas particulares. As denúncias de descumprimento de decretos relacionados à não disseminação do Covid-19 podem ser feitas para a Guarda Municipal pelo número 153 ou para a Polícia Militar pelo 190. Operação Oxigênio foi deflagrada no último sábado envolvendo o Ministério Público. o Tribunal de Contas de Santa Catarina e a Polícia Civil. Essa força-tarefa teve como objetivo investigar o processo de compra dos 200 respiradores que seriam usados durante a pandemia do coronavírus em Santa Catarina. A Operação Oxigênio ocorreu em 12 municípios envolvendo aproximadamente 100 policiais civis, militares e rodoviários federais de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. As investigações confirmaram crime contra a administração pública na compra dos 200 respiradores pulmonares em Santa Catarina. Durante entrevista coletiva, representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Polícia Civil explicaram os resultados obtidos na investigação. A indicação de uma possível existência de uma organização criminosa, Carlos, que agiu mediante um esticado esquema de corrupção, que envolve agentes públicos, a falsidade ideológica dos documentos oficiais, a utilização de empresas de fachada administrada por interpostas pessoas, lavagem de dinheiro, entre outras infrações. Existem indícios veementes de que a aquisição dos 200 respiradores e o pagamento antecipado dos valores da indecorrente, 33 milhões de reais, eles ocorreram num processo de compra fraudulento, desprovido de formalidades mínimas e de garantias necessárias à segurança da operação. De acordo com o delegado-geral da polícia, Paulo Queeres, os 33 milhões foram um processo fraudulento, sem a existência de carta-fiança ou seguridades. Foi feito um pagamento antecipado sem quaisquer garantias, algo que o Tribunal de Contas havia orientado os setores responsáveis pelas compras, que não poderia ser feito. A polícia civil, através de uma representação, obteve o sequestro cautelar de 11 milhões de reais, estavam em uma conta bancária e agora estão devidamente sequestrados estes mais de 11 milhões de reais para ressarcimento do Estado de Santa Catarina, sem prejuízo de outras ações que estão sendo encetadas, assim como também dos valores que hoje restaram apreendidos e que estão sendo contabilizados, além de outros materiais que foram encontrados nos locais onde as buscas foram realizadas. 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um deles aqui no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma das consequências dessa investigação foi a saída do então chefe da Casa Civil, Douglas Borba. Ele foi prestar depoimento na DEIC durante o final de semana e pediu exoneração do cargo no domingo. No lugar de Douglas Borba, o Governo do Estado anunciou o empresário Amandio João da Silva Jr. como novo chefe da Casa Civil. Amandio era secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Ele assume as novas funções a partir desta segunda-feira. Aqui comigo o comentarista político Roberto Azevedo. Boa tarde, Roberto. Bem-vindo. Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem nos assiste. Foi movimentado esse fim de semana para o Governo do Estado. Bem agitado, né? Quem é o Amandio? Quem é esse novo secretário da Casa Civil? O perfil dele é de empresário. Ele é um empresário, tanto é que a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina já emitiu uma nota de integral apoio a ele. Agora, um empresário que entra num problema político, uma crise política. Se ele tem esse lado organizacional, essa vida como empresário, que são normalmente pessoas metódicas, em busca de metas, a dúvida é saber, será que ele aguenta o tranco de fazer o grande papel do secretário da Casa Civil, que é a interlocução entre os poderes, com o Legislativo, principalmente com a Assembleia, e também com as prefeituras e demais entidades do Estado? Até porque é um momento bastante tenso para todos, né? Muito delicado. Muito delicado. É um momento, assim, crítico para o Governo. E se Amandio tiver esse perfil, estaremos diante de uma novidade. Vamos dar o benefício da dúvida? Vamos torcer por ele, porque a situação é muito complicada e quando o Governo está complicado, a sociedade também está. Normalmente se diz que essas mudanças, ainda mais diante de uma pandemia, gera ainda mais instabilidade no governo. O que a gente pode dizer em relação ao nosso governador Carlos Moisés? Como é que fica a situação para ele, agora, diante desses fatos novos aí do fim de semana? Exatamente. Havia um clamor, Karen. Havia um clamor para a saída de Douglas Borba. Foi removido. Não tinha como ficar. Sábado de manhã, em plena deflagração da Operação Oxigênio, em quatro estados da federação, Douglas Borba estava dentro da DEIC, prestando esclarecimentos para a autoridade policial que investiga a possibilidade de fraudes. Ninguém está aqui acusando, culpando ou o denunciando. Está apenas dizendo que ele tem muito o que responder, mas que responda fora do governo, porque ele já provocou, sim, uma contaminação muito grande. E isso não é bom para o governo. Agora, como vai se desenvolver esse processo a partir de agora? Lembrando que amanhã temos a primeira reunião da CPI dos respiradores, quando vai começar o processo também político que vai pegar todas essas provas, nós deveremos ter um norte do que pode acontecer. A vice-governadora do Estado já está se manifestando como uma eventual substituta. Tem muita gente que defende o impeachment do governador para ela assumir, só que ela também não tem respaldo político e também não tem aquele elã. Falta alguma coisa para ela para ser a governadora do Estado, um envolvimento político maior. duas informações importantes no final. Os tais dos 50 primeiros respiradores saíram agora da China. Devem chegar lá pelo fim, meio, fim dessa semana aqui no Brasil. E a gente ainda não sabe se eles vão funcionar ou não. Eu ia falar isso, eu espero que cheguem aptos para a utilização. Exatamente. Essa é a grande questão. Você mencionou a vice-governadora, quero aproveitar para te perguntar as suas informações de bastidores, como é que está a situação da relação entre o governador e a vice-governadora que andou ficando bastante estremecida nos últimos tempos. Não existe. A impressão que tem que nunca existiu. Se existiu, existiu durante a campanha eleitoral lá em 2018. Não existe. Ela sempre joga contra, se posiciona contra o governador, tem uma posição muito dura em relação a isso e coloca a ideologia primeiro. Diz ela que ela é a favor de Bolsonaro e de que Moisés quebrou esses ideais. Vamos ver. O futuro dirá. O futuro dirá. E o futuro próximo, aí nos próximos dias, a gente pode dizer que também será bastante movimentado, começando pelo dia de amanhã, que você já falou. Agitado. Bem agitado. Obrigada mais uma vez, Roberto. Até a próxima oportunidade. Vou fazer o intervalo rapidinho e na sequência tem a previsão do tempo para esse início de semana para você. Não sai daí. Até já. Tchau.